Boa noite galera, quem fala é o ItalianKiller E acabamos, tava tendo a reunião aqui, a live acabou há pouco tempo, WMC Falar, mandar um real pra galera aí, porque hoje já foi palhaçada demais Desde o começo do WMC, a gente veio sendo perseguido O TS caía, quem conhece a gente já sabe a nossa história Começamos no GPL, caiu o GPL, mudamos, caiu o TS, foi atacado e pá 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 A gente nunca desistiu, sempre fomos lá pra lutar e fazer a parada andar pra frente E eu acho que a gente conseguiu sim, porque olha isso aqui Olha o tanto de inscrito aí, que teve no campeonato, na live Teve inscrito pra caramba, clã pra caramba, conseguimos sim levantar isso aqui Eu acho que foi um começo Porque perto do que tava antes, tá bem melhor o competitivo do jogo Aí o level up agora tá dando mais atenção Mas hoje foi uma palhaçada o que fizeram com a gente Foi uma palhaçada O TS hoje caiu da WFL, ficou off Às 3h40 da tarde, o campeonato era 5h Aí foi lá, muita gente falou, vamos cancelar o campeonato Mas aí o Nice bateu no pé, a galera, a Nani bateu no pé Falou, não, vamos fazer o campeonato, porque a gente tem palavra A gente comprometeu com vocês em fazer o campeonato A gente falou que a gente ia fazer o competitivo do jogo A gente foi fazer essa bosta Essa bosta, desculpa a expressão, que eu tô realmente chateado Aí os caras, o Nice junto com a galera aí, arrumaram o TS aí com o Slice Esse TS aqui foi todo formatado do zero Fizeram todas as salas, de 3h40 até 5h Fizeram tudo Reformatou o teste todo Escreveu essa porra toda aqui, ó Pra ficar tudo pronto pra vocês É só chegar aqui, entrar na sala de vocês Jogar e pôr o Black Box, tudo O Nice passou a semana inteira fazendo Testando live, ajustando cada detalhezinho de live A gente fez site, a gente fez regras Nossa senhora, o Nice foi lá na Level Up Ver as paradas lá Faz vídeo, faz banner de divulgação Junta gente pra fazer objetivo Aí chega no dia do campeonato, na hora da live Que a gente tá transmitindo o treino legal lá, beleza O que que acontece, algum filho é de uma puta Desgraçado, sem mãe Que só quer atrapalhar algum fudido Dá DDoS no cara Quem que é um imbecil Que, porque esse cara jogou a face Eu te garanto que esse cara jogou a face E essa pessoa jogou a face Essas pessoas jogam a face E querem fazer alguma coisa também Quem que eu, por que atrapalhar, velho? Por que atrapalhar uma coisa que a gente Suou tanto pra fazer A gente correu tanto atrás Eu abro mão de várias coisas Que eu posso fazer com meu clã Com o jogo, o Nice também Pra poder fazer esse campeonato pra vocês, velho Pra chegar a um doente mental E fazer uma coisa dessa, velho Não, desculpa as expressões É porque cansa, galera Teve uma hora que a gente Que realmente É chateante, velho Nossa senhora, velho Muita palhaçada isso, velho Mesmo assim, depois que caiu, velho A gente foi lá e voltou, mano A gente voltou com o Tito O Tito continuou a live O Tito não era o narrarista O narrador principal Era o Nice Mas o Tito foi lá Também do clã que eu fui lá Assumiu a responsa O Nice conseguiu voltar Eles transmitiram a partida de semifinal Infelizmente não conseguiu transmitir a final hoje Mas vai ser transmitido Se não me engano amanhã Às 5 horas Mas o pessoal vai confirmar na página Eu quero ver todo mundo lá, velho Todo mundo aí Vamos lotar essa porra aí Dar um feedback bacana Porque a gente não vai desistir, não, velho Se quiser pegar Apesar da gente vai descobrir Quem que é esses filha da puta aí Que tão de palhaçada Vamos expor esses caras aí, velho E se tiver vendo esse vídeo Vai tomar no seu cu, velho Vai tomar no meio do seu cu Pare de atrapalhar o trabalho dos outros, velho Porque aqui ninguém tá de brincadeira, não, velho A gente quer fazer o negócio crescer, velho Se vocês virem atrapalhar A gente vai fazer Vai dar o dobro de esforço Pra fazer o negócio crescer duas vezes mais rápido Seus bandes filhas da puta, velho Vou mostrar o tempo que eu fiquei puto mesmo, velho Agora eu vou começar a mostrar o tempo que eu fiquei puto, velho Esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Porra, mano Na meio da porra da live, velho Do campeonato, velho O cara vem Faz uma porra de uma live junto com a live do campeonato O cara que fala que é do competitivo, mano Quer ver o competitivo melhorar E fala Ainda vem zoar Aqui não cai Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, velho Eu tô puto mesmo, velho Tô fazendo isso Tô igual um invocado nessa porra, velho E, velho Galera, sinceramente Não vai desistir, velho A gente vai fazer um negócio foda, velho Todo mundo que acompanha o nosso trabalho, velho A gente faz cada mini detalhe A gente tá correndo atrás Fazer um trem grande, velho A gente sonha em fazer presencial, velho Nossa organização A gente tá se organizando pra isso, velho Quando eu escrevi lá o texto No Office Brasil Falando pra vocês confiar, velho Pode confiar, velho Porque aqui a gente não vai largar a toalha, não, mano Tem muito clã aí que 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 não bota fé Mas vocês podem botar fé acima Esses caras que querem derrubar aí Vão tomar no cu, velho Que a gente vai conseguir Que a gente vai Próximo da PMC Eu quero ver derrubar essa merda aí, velho E é isso aí O vídeo é isso aí, galera Conto com todo mundo amanhã Desculpa aí Foi mais um desabafo mesmo E Falou, velho E aí Obrigado.